Esses fanáticos atendem por um único nome. Benjamin Goodman, não é? Não. Não menta pra mim, André. Eu tenho informação segura de que era ele. Vale pra mim, soldado. Estou falando com você. Dai, porco soberano. Sorte é sua, André. Eu tenho a cura pra todos os seus hematomas e sofrimentos. Logo, logo, todos os seus sofrimentos vão chegar ao fim. Obrigado, minha senhora. Obrigado.